Deus, ai meu Deus, eu não sei nem o que que eu faço, eu não sei nem o que que eu faço, Liu. Dali, Barça, dali, dali, meu Deus do céu, meu Deus, ai, 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 calma, calma, Marça. Nossa, 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 puxa, Marça, puxa, puxa, Marça. Quero te espantar, Deus. Anda logo de canoa, né, porque eu vou te falar, o rio tá baixando de novo. Cuidado, abenço, vai cair na água, cuidado. Cuidado, bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Como é que tá? Bom dia. Vamos pescar, Marça, de canoa? Bom, gente, não, de canoa não, nós para no barranco e festa. Isso aí. Ai, não é bom demais, ela pegou a água melhor. É, ai, ó, hoje nós estamos no porto do Claudinei, nosso porto também, né? Chegamos, cara, será que vai tecido, não? Eu tenho medo de largar o carro assim, moça. Como é que você tá? Bora pescar? Vamos lá pegar os monstros. Firme, firme, não dá mais. Bom dia. Bora, bora pegar os monstros hoje aqui nesse Araguaia. Bom dia, povo. Bom dia. Bom, madrugada pra vocês. Bom dia. Bom dia, graças a Deus, hein? Eita, Araguaiazão aí, pessoal. Boa noite ainda, né? É, já é... Rapaz, que Araguaiazão lindo, pessoal. Lindo, 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 lindo. Olha isso. Uh, maravilha, ó. Esse aqui é o mesmo porto nosso, pessoal. Nosso porto é ali do lado e aqui é o porto do Claudinei. Nós é vizinho, né? A água já tava lá, ó. Aonde a água já tá, chuva parou. Quer chover mais, não. Quer chover mais, não, pessoal. Agosto, se eu não me engano, a chuva já para e já volta seca de novo. E eu vou ser bem sério contigo. Vai ser terrível, pelo jeito que eu tô vendo aqui. Vou colocar a proteção aí, ó. Se não, comigo é assim. Né, não? Se não tiver proteção... Não anda. Não anda. Porque eu vou te falar, essa pessoa é uma mulher apavorada. Eu não sei nadar. Você também não sabe, né, filha? Aqui, no começo que me conheceu... Mas eu não ligo, não. Que quando me conheceu... Eu sei nadar, eu sei nadar. Ainda bem que você falou. Não, eu sei nadar na piscina. Ah, então... Pai, eu não nado nem na piscina. Eu não sei nadar na piscina, mas nesses trenzão assim... Tá doido, moça? É que é... Eu vou falar que eu não sei nadar em rio desse jeito. Eu sei sobreviver, porque os bonzão é os que morrem, é os que sabem nadar. É o povo bebe, né? É. É, mas você também tá... Vai ser... Eu vou de colete, só que é o seguinte, pessoal. Colete aqui, parece que o meu porte, ele ainda não é inadequado. Então, dependendo, né? Que Deus o livre, né? Mas, dependendo, ele faz atrapalhar nós dar uma nadada, né? Nós vai no razinho. É, de boa, razinho. Ele ajuda. Ajuda o quê? O camarada a afundar? Não, ele ajuda a pessoa. Dá uma boiada. Depois você cata ele a braço. O menino lá afundou, que passou no jornal, ele afundou com colete e tudo. Acho que o... É, mas tem... Mas, às vezes, é o peso que não é adequado pro colete. Ele desmaiou, né? Às vezes, ele desmaiou... Será que virou o primeiro? Mas o colete também é. Será que virou o primeiro? Colete tá ruim. Tem colete que é paralelo, tem colete que... Entendeu? Amido! Bora, Amido! Dois, Amido! Meu Deus! Amido! Amido! Viu o chapéu voar, eu vou atrás dele. Tá cheio, viu? Eu tava querendo vir pra esse... Pra esse lugar aqui, ó. Pra trabalhar naquelas cachorras. Trabalharam, tô cheio pra nós, tá aí, né? Ah, vai daqui não. Tá bom, gente. Não vai não. Aô, Márcia, chama nesse café, aí. E aí, vamos descer aqui. Olha aí, pessoal. Aqui é onde vocês viram os vídeos nossos aí, ó. Pegando umas mostras de umas cachorras, de umas apapá. Beleza? Dona Massa vai chamando o café. Então chama! Chama! Chama aí, mulher. Chama no cafezinho! É isso aí. Esse café aqui tá gostoso, ó. Não que o seu estava ruim, mas sem açúcar eu não gosto. Não, tinha um pouquinho. Não, olha que ele não gosta de doce. Não gosta de doce não, cara, mas é porque o café é puro. Eu não gosto de doce, mas toma café doce, né? Não, eu não tomo. Ela que coloca açúcar. Porra, eu botei mais açúcar ainda. Não, ela que coloca açúcar. Você colocou mais açúcar, Pito? Eu botei mais açúcar que o normal. Pois é, mas você gosta de sem açúcar? Não, ele não gosta sem açúcar. Eu gosto de café, Pito. Temperado. Temperado. Não, porque ele não gosta de doce, mas eu gosto de café doce, é isso? É, um pouquinho, moderado. Ah, moderado. Vamos pescar? Tô entendendo nada. Mas o leite com café é doce, é bom. É, mais docinho, menos. Agora, pra ficar assim, bebendo, durante um dia, o café é mais sem açúcar. Eu gosto mais, pra não ficar sentindo que é gosto. É, é diferente, é diferente. Ai. Ô, mulher ignorante. Olha, tem que ser, olha. Pega mesmo, hein. Aqui pega. Aí, o Pito já tá garantindo. Bruta mesmo. Segura meus peixes aí, não escapode meus peixes. Ah, tá doida aqui, mulher ignorante. Segura, pião, segura. Ô, Piraíba, velho. Piraíba. Tamanho, velho. Tá saindo só as Piraíba, ou não? É, doido. Isso aqui, eu vou te falar. Você trouxe o alicate aí, filho? Piraíba da permitida. Tá, não. A moca deu alicate. Ai, meu Deus, eu não sei nem o que eu faço. Eu não sei nem o que eu faço, Lio. Dali, passa, dali. Dali, Lio. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, doido. Tá doido. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Olha o tamanho. Certo, tá doido, meu amigo. Valeu, amigo. Show de bola. Vamos, malega. Ai, que delícia. Olha aí, rapaz. É esse catapeno aí. O almoço. E ela tá bonita, hein? O almoço é bonitinho. Eu só meti a mão aqui. Cuidado com isso. Olha, olha, olha. Vai. O almoço. Não, é o almoço. Não, eu ia falar. Ele tá branquinho, né? O moço. Um peixe, tipo um alienígena. Tá branquinho. Muito bom demais, Lio. Rapaz, eu vou pegar no Unidady. Não lembro muito com ela. Olha. Agora com um brulhete, gente. Olha, olha. Olha ali, olha ali. Olha, tá batendo aqui. Correndo um boto. Aqui, olha. Show, Lio. Respira, respira. Respira. Baixa a adrenalina. Calma. Você quebrou? Baixa a adrenalina. Respire. Olha. Nossa, velho. Tá pulando demais. Vamos embora, gente. Vamos embora, vamos embora. Não pode perder tempo, não. O menino hoje tá cagando. Ai, meu Deus. E é grande, Lio. É grande. Ai, meu Deus do céu. Amor. Meu Deus do céu. Eu tô acreditando. Caraca, um segundo, pessoal. Segundo. Eu quero pegar uma. Meu dia. Parabéns, cagadinho. Dá a mão, hein? É um bestalhado pra quem nunca pegue de peixe. Calma. Tá muito bichão. Calma. Calma. Esse aqui, como é que tá estranho? Ué. Ué. Ele tem um chifre mesmo. Ué, eu diria que ele... É espinha, ó, Caldense. Olha o tamanho, rapaz. É um macho. Ele... Ah, é um macho. Dá pra do pé baixo, meu. Dá pra do pé baixo. Olha aí, ó. Dois chifrinhos e um chifrão. Unicórnio. Calma, Lio. Calma, Lio. Ele tá na... Calma, baixo. Mas é adrenalina, mano. Não sei nem como é que arranca. Cagado, né? Dá pra do pé unicórnio. É mesmo, hein? Mas do pé unicórnio alienígena. É porque é mais... Pessoal, é emoção. Olha lá, olha lá. Ui, gente, dá pra ter... Tá cheio, tá cheio, pessoal. Bora, bora, bora. Meu Deus do céu, ela picou, Lio. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Nossa senhora. Olha o tamoizão. Meu Deus do céu. Caraca, Lucine. Aí, consegui. Amor, cara. Ai, vou jogar lá de novo. Lá não vai. Metade é meu, cavalo. Tá certo. Tudo bem, né? Você foi falar do peixinho de plástico dela? Não, ele tirou meu peixe de plástico e foi no rabo dele. Foi no meu rabo. Toma, tira aqui, ó. Tá pesado. Ele é pesadinho, né? Olha o rio. O que é isso, meu Deus? Ah, maluco. Aí, ó. Hoje o pai tá sensacional. Tá cagado. Cuidado. Hoje tá bom, viu, galera? Hoje tá bom, mas o rio já encheu e já... A água já ficou correnteza demais. Ah, ô, dona Márcia. Ah, saiu. Hoje não tá bom pra pegar peixe, não. Só o rio aí, tá tendo sorte. Cagado. E eu até agora não peguei nenhum. Pai, o que é, Lucine? Rapaz, a Lucine pegou outro, velho. Lucine de Deus. Caramba, Lucine. Vamos lá. Tá beleza. Nossa, calma, 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 calma. Trabalha, trabalha o peixe. Trabalha o peixe. Pegou nas duas? Peraí, peraí. Trabalha. Você acredita? Oh, rapaz, que piauzão. Olha. Oh, pião, caraca. Cadê a água? Nossa. Que monstro. Oi? É, ué. Tá saindo o pião. Só prancha. Agora eu vou pescar pião. Rapaz. Gente, que beleza. A massa tá regaçando ali, ó. Olha o tanto branquinho que eu já pedi. Como é que é que faz, massa? Mostra aí. Você coloca a minhoquinha. Hã? Sem chumbo. Sem chumbo. E joga. Ah, ué. Ih, essa grande. É doido. Isso é monstro. Essa é grande. É a Bídeo. Vai lá, Bídeo. Pega uma monstrona aí pra nós. Salaminha que é bom. Aí, ó. Chega. É doido, menino. Salaminha que é um monstro. É um monstro. Vou pegar pião. Eu gosto de pião. Porque ela puxa pra baixo e tá beleza. Esse aqui parece que é uma branquinha. Eu nem pego a branquinha que é uma beleza. Essa aqui eu nem perreio. Vai lá, massa. Agora mostra. De verdade. Como é que é que você faz? O que é isso, gente? Que absurdo. Quem jogou isso aqui? Pisa nela aí. Ah, amor. Põe no pauzinho. Esse bicho vai cair. Nossa, que horror. Olha lá. Nossa. Tá gelada? Tá parecendo seu irmão tomando a nossa cerveja. Já é de casa, né? Você tá doido, pessoal. Vamos abrir um aqui, né? Pra não perder o costume. Hoje não merece, gente. Nós estamos pescando no paraíso. Pegamos uns peixinhos. Show de bola. Fina ainda. Bom demais, né? Relaxando, pescando. Tem coisa melhor, não, gente. Isso aqui é bom demais. Olha lá, gente. Olha lá. Eu vi, eu vi. Olha só. O quê? O quê? Como é que é? Ih, mas você não beija não, moço? Eu não. Nós beija toda hora. Toda hora, é? Todo dia, toda hora. Ih, mas não tem isso com nós não, né, amor? Cadê? Então, dá um beijinho, então, pra me ver. Não. Cadê? Só um beijinho. Vocês não... Cadê? Só um beijinho. Ah! Ei, meu Deus! Que que é isso? Preparado pra dar um beijão? Como é que é a lenda, mano? Cadê? Não, tio. Ah! Preparado pra dar um beijão de cinema, mulher. Cadê, Luciene? Volta quando vocês namoravam. Tem carro, dá um beijinho. Não é muito, você tá doido. Cadê? Mas namora assim, pelo menos quatro vezes. Não, esse jeito aí não, né? Não, beijinho sério, vem cá. Não, beijinho técnico, então. Beijinho cinematográfico, vem cá. Não, não, não. Não, técnico. Vai lá, beija lá, que é o filme. Eu nem beijo mais. Não, vou beijar ele não, você é doido. Hã? Não, não, não beijou já hoje. Coisa linda, o amor é bela. O amor é lindo. Não, nós dois namoramos até hoje, fala sério, ué. Ué, ainda bem, né? Ainda bem. Não, mas a gente namora igual namorava já. Vocês namoram, quanto tempo já? Trinta e quatro. Trinta e quatro anos? Quase trinta e cinco, né amor? De casado ou de namorado? Quatro anos e meio. Nós namoramos quatro anos e meio. Trinta de casado? Namoramos quatro anos e meio, antes de casar. Caraca. É tempo. Tempo demais. A gente conheceu adolescente. Por isso que nós falgados um com o outro assim. A água fria. Aí, pessoal, tá numa guerra aqui, ó. Menina, só dinheiro, vai. Fica lá, ó. Tá numa guerra aqui que a Luciene acordou cedo pra não pescar. Eu clanei. Até hoje ela tá falando porque levantou quatro horas da manhã, gente. Olha lá, ó. O que é isso, Cazinei? Eu tomo banho, Mieb. Eu tomo banho gostoso. Não tem pressa, não. Ó, eu não tô em pressa, não. Mas não tem pressa. Eu não tô em pressa. O que? Você sabe que o pai, você sabe que o pai não conta nas edições. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Calma, calma, Márcia, calma. Nossa, nossa, nossa. Puxa, Márcia, puxa. Puxa, Márcia, primeiro. Nossa. Esse é monstro. Ai, Lio. Que monstro. Eu peguei também. Bate aí, Mãe. Você não ficou de fora, não, hein? Não, eu sou dessas também, rapaz. Caraca, Lio. Ai, gente. Você tá doido. Solão quente na cara, mas eu peguei o peixe. Eu vou pegar de novo, Lio. Isso aí. Pega essa daqui pra nós aqui. Show, show, cara. Tem espinha? Tem não. Mentira, que essa mulher pegou outro. Mentira, que essa mulher pegou outro. Mentira. Ela pegou outro, pessoal. Nossa, a camisinha isca agora. Não passou muito tempo, Márcia. Não passou muito tempo. Não acredito. Camisinha isca. Clódei, Clódei, corre, Clódei, corre. Ai, ele tá ficando louco. Eu tô ficando louco, Clódei. Eu tô ficando louco. Eu vou tirar essa mesma coisa. Eu vou pegar. Olha, Clódei. Eu não tô acreditando, Clódei. Nossa, Clódei. Eu não tô acreditando, cara. Eu não tô acreditando, cara. Olha só. Ai. Que lindo. Ela não pegou no começo, mas tá desembolando agora, hein? Nossa, Márcia. Rapaz, eu vou pegar aqui o outro. Nossa, olha aqui o tamanho dele. Olha o chifrão dele. Macho. Não. Gente, olha aqui. Nem castor eu não tô usando. Nem castor. Uma atrás do outro. Foi duas, não é mesmo isso? Ou se ela passar um, ela atrapassa nós. Vai passar nós. Eu vou pegar de novo. Eu vou pegar de novo. Eu vou ajeitar ali. Deixa eu jogar aqui. Bora organizar, Liu. A minha linha tá curta. Não, eu não tô acreditando o que você quer fazer aí. Vou deixar a armada aqui, viu? Deixa a armada. O bicho tá atacando aqui, ó. Tá batendo. Tá batendo umas grandes aqui, viu, pessoal? Vou pegar a espera, deixar aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Do jeito que você deixou aí, você pede simulidense. Não, é aqui não pode pegar agora, não. Não pega agora, não. Vou botar a espera aqui. Tem secretário, né? Nossa Senhora. Nossa, você pega uma pancada de um peixe daquele e sai levando até esse... Tá vendo? É bem na florzinha d'água. Aham. Eita lá. Mas você tá doido. É só pra ver o peteco mesmo. Só daqueles monstros... Depois já vai escapulir. Só daqueles monstros que saíram hoje aí mais cedo aí. Já tá bom demais, né? Você tá louco. Nossa. Já deu adrenalina. Pensa num lugar bom, gente. Olha aqui. Olha aí. Lugar mais maravilhoso. Moço. É paraíso, né? Nossa Senhora. Paraíso. Ai, lugar bom. E esse ano vai pescar muito aqui. É, né? Vamos pegar um bruto aqui nesse encontro aqui que você vai ver. Vamos limpar um peixinho pra não fritar? Bora, né? Fazer aquele frito. Apatotado. Apatotado, gente. Bora lá? Bora. Nossa. Nossa. A massa tá fera. Já é o terceiro. Ganhou de todos. Já é o terceiro. Ganhou de todos. Ganhou de todos. Ganhou de todos. Nossa. Tá na linha. É de quem? É de quem? É de quem? É de quem? Tá na minha linha. Tá na minha, rapaz. Aí, ó. Conexão. Rosal. Tá na minha? Vamos ver. Comer a minha linha. Comer a sua linha, Caldeiro. Comer a minha linha, o bicho. Agora o peixe tem que ser dividido. Aí, ó. Vamos ler a apatotada. Passou todo mundo. Aí, ué. Vamos ler a apatotada. A mãe é fera mesmo, hein, véi. A apatotada, Beto. Fera aí, a fera. Ai, que nossa. Aí, ó. Pegou também, ó. Pegou. 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 Vai, vai. Pula, pula. Pula de cabeça aí da pedra. Vai, vai. Aí. Nossa. Olha. Aí, gente. Saiu mais um. Então, eu passei na frente de todo mundo. Ela já ganhou de todos. Ganhou já. Abidu, vamos limpar o peixinho. Bora. É nóis. Vamos limpar agora, Abidu. Então, aqui, lá vai deixar... Você é viciada, Abidu. Para de pescar. Vamos limpar o peixinho. Vamos limpar, Abidu. Aqui, eu tô tentando pegar o peixe. Vamos embora. Vamos limpar esses bichos que... Tá passando da hora. Deu bastante... Na beira do Aragrá, ó. Fartura, né, mano? Nossa Senhora. Fartura demais, pessoal. Que lugar contártico, gente. Costumo dizer, Muita gente chega no meu Instagram lá, no canal, fala, porra, passei por depressão. E essa é uma ótima terapia. Não para de postar o zinho, não. Você já deve ter recebido algum comentário assim, eu não sei. Já. Já recebeu, galera? Gente, fala assim, é o que tá alegrando o meu dia. É isso aqui. É bom ouvir. É bom saber que tá ajudando alguém, né, cara? É. E eu vou te falar aqui, ó. A gente, eu... Eu já passei por isso. Eu entendo muito bem o que você tá passando. Você já passou por isso, Claudinei? Já, também, já, cara. Claudinei. É um tal de depressão. Esse trem, deixar a tristeza tomar conta de você, bicho. É um trem terrível. Não pode não, viu? Tem que lutar contra isso. Quanto mais cedo você, né, descobrir que você tá com essa doença e correr atrás de se tratar, melhor é. Procura uma coisa boa, uma coisa que você gosta de fazer. Já era, né? E pronto, galera. Ó, o negócio é seguir o fluxo. É, isso aí. E se você não gostar, por exemplo, não tiver condição de gostar de fazer alguma coisa. E se aqui tiver servindo pra você como uma superação, alguma coisa na sua vida, o que você tá passando. Cara, nós vai tá sempre aqui postando vídeo. E eu recebo muita mensagem em relação a isso, tá? Muita mensagem mesmo. E aqui nós vamos fazer um fritão de bial pra totada, bicho. Bial e pequinha, ó. Cadê a branquinha bruta? Monstra. Já tá limpo, Bidu. Aí, ó. Aí, ó. Limpinho, ó. Vamos retalhar os bichos agora. Retalhar os monstros. Cê tá doido. Sobe tela, pessoal. Ó. Ó o barulho dos espinhos, ó. Show de bola, né, velho? É. Frentinho. Tá bom demais, gente. Demais. Pessoal, pode ser que muitas, igual eu já recebi mensagem, mata a vontade vendo os videozinhos. Mas eu queria que todos estivessem aqui pra sentir o gosto também, né, Glorne? Que o trem é bom, né? O prazer, né? A sensação, né, de tá aqui. É a melhor coisa do mundo, gente. É bom demais, né? É muito bonito aqui, ó. Peixinho já limpinho, graças a Deus. Agora é só temperar e tacar no óleo. Que vida boa, hein, filha? Graças a Deus, né? É isso aí. Vou deixar aqui, ó. Já é bom. Peixinho abandonado aí, ó. Já tá aqui no jeito. Ó, o foguinho já tá no jeito. E é isso que nós temos pra hoje, pessoal. Graças a Deus. Essa linda paisagem aqui, ó. É incrível que pareça, pessoal. Esse lugar encostado. A linda paisagem. Aê, o homem ficou bonito. A linda paisagem. Ficou melhor agora. Incrível que pareça esse lugar encostado onde a gente mora. Porém, o único acesso aqui é de barco, de canoa. A mulher já tá temperando ali no fubá. Já tá no fubázinho? Aí, ó. Caramba. Tchau, preto! Olha lá, olha a Marcia. Gente, mas tá bonito, hein? Aí tá lindo mesmo, né, véi? Tá doida, abí? Não cai não, abí? Fumaça nozóia, pita. Você tá tomando errado, abí? Não tô vendo nada, abí? A fumaça nozóia. Que beleza. Que posição, o vento tá pra lá. Véi, eu morro, diga esses caras. Gente, que coisa linda. Olha que pratada mais linda. Abí? Olha só. Abí, olha isso. Pera aí, eu vou pular caixa aqui. Mas você não vai oferecer nenhuma. Segura aí, eu vou. Segura aí. Aí, ó. Isso, garoto. Isso. E aí? Olha, é muita moedomia. Olha aí. Um peixe chegando na porta, assim. Um peixe feio. Olha aí, Closmey. Uma cervejinha. Ave Maria. Vai, Abidu. Amor, vem cá, amor. Aê, Abidu. Olha que coisa linda, Abidu. Com limãozinho. Olha, amor. Arroz com gilote. Arroz com gilote. Arroz com gilote. Abidu, vamos meter bronca, Abidu. Deixa as armas, né, então. Amor, vem cá, amor. Se lasca o arroz. Que que cê? Amor, toma aqui. Amor. A minha tá aqui. Toma um peixinho, amor. Não, eu vou pegar. Pegou só um pedacinho? Ah. Bom, hein? Você jogar limão aqui? Joguei. Vem cá, vou dar na boquinha. Vou dar na boquinha. Vou dar na boquinha. Nossa. Vou pegar. Tá muito, gente. Tá crocante, gente. Delícia. Abidu, tá aprovado, Abidu? Desculpa, mãe. Não dá pra parar na lã. Vamos dividir, então, já que não dá pra parar. Pessoal, o negócio é o seguinte. Valeu aí. Né? Vocês têm assistido até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Claudinei, a esposa dele aí. Luciene, né? A Luciene. Eu sei o seu nome. Eu gosto de falar esposa em questão de respeito. Me respeita. Meu nome é Luciene, tá? Ó. Pensando na mulher desaforada, cara. A gente tem que saber lidar, né, velho? Mas é o seguinte. É isso aí. Obrigado vocês aí e tal. Tamo junto aí, pessoal. Até a próxima. Alguém quer falar alguma coisa? Foi muito bom passar o dia aqui com eles, né? Um domingo agradável. Nossa, é muito bom. Diferente, né? Diferente. Só ir pra passear. Muito bom. Sempre é um espetáculo pescar com esse casal aqui na beira do rio. Muito obrigado a vocês por mais essa pescaria aqui. Graças a Deus pegamos peixe, né? Eu tava querendo pegar aqui esse peixe de couro faz tempo, cara. E a única forma de chegar aqui é de canoa. Então é o seguinte, né? E é o seguinte. Essa oportunidade aconteceu, né? Porque estamos na Piracema. Então a gente tem que pegar os peixes que é permitido, né? Então os peixes que não é ativo e os que é positivo pode pegar. Então tá aí. Cada categoria do estado, dos países aí, igual nós vivemos lá da Amazônia. Eu sou ribeirinho mais a massa. Então a gente pode pegar alguns aí, entendeu? Então é isso aí. Obrigado por tudo. Fica todo mundo com Deus. E até a próxima. Um abraço. Tchau. Pescaria. 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 Até a próxima pescaria.